E aí meu povo, obrigado pelo carinho de todos vocês, casal notícia no ar. E desta feita aí, pedi também fazer um convite aqui pra você gente, conhecer aí o trabalho do canal Nordeste é Vida, aonde fazemos trabalho social aqui no sertão de Pernambuco. Também pedi pra vocês que conheçam, você que não conhece o trabalho do Chico Museu e nem o do Chaguinha, passe a conhecer gente, canals de benção, né, e o Chico Museu aí rumo aos 2 milhões de seguidores, e o Chaguinha rumo aos 100 mil seguidores. E desta feita aí vamos falar aí do canal do Chaguinha Pescador, aonde ele coloca um último vídeo aí gente, algo surpreendente, né, iniciativa aí, né, do Andrezinho gente, isso mesmo o Andrezinho tá se destacando aí na plataforma do Youtube gente, eu acredito que vocês tenham percebido também gente, né, aí o Andrezinho fazendo algo surpreendente gente, né, se vocês observarem, quando o Andrezinho chegou aí na casa, ele a primeira coisa que ele fez foi convidar o seu patônio gente, a se sentar na cadeira que o Chico Museu levou ontem e ele não queria essa cadeira gente, né, porventura ele falou que nem lembrava ali da visita do Chico Museu levando essa cadeira, sendo assim o seu patônio aí gente, a gente percebe que o seu patônio com problemas aí, né, é realmente de mente, né, questão de lembrar das coisas, ele não consegue se lembrar gente, né, eu também já tenho percebido isso e vocês também com certeza já têm percebido, não sei se é por a idade, né, ele tá com problemas aí, né, de lembrar das coisas, né, e voltando ao assunto aí, né, o Andrezinho gente, ele realmente está fazendo aí a diferença gente, né, o que é que vocês acham, né, aí uns três vídeos que eu tenho acompanhado aí, é, observado bem o André, o filho do Chaguinha, pescador, ele tem se destacado aí pelo cuidado que ele tem aí com o seu patônio, né, aonde nesse vídeo ele, ele pede ali para o seu patônio sentar, né, e o Chaguinha ali, ó, logo observou, é, né, e aí incentivou o seu patônio sentar nessa cadeira aí, né, uma cadeira muito boa, confortável demais gente, então, é, o Chaguinha e o Andrezinho fazendo aí a diferença, né, é, trazendo aí o seu patônio para dentro de casa, comendo, deixando o seu patônio bem à vontade, meu povo, coloca aí nos comentários, né, o que é que vocês estão achando do Andrezinho, um menino destaque, né, eu acredito que o menino destaque aí, né, é, é, ajudando aí, né, trazer confiança aí para o seu patônio, o seu patônio aí sendo induzido a sentar na cadeira, né, aonde todos esperavam ele aí, gente, nessa casa, no meio da sala, gente, incrível, eu estou impactado aí, né, com a performance, não só do Andrezinho, também do Chico Museu e o Chaguinha, né, mas vamos ressaltar que o Andrezinho está sendo como um amuleto de sorte, gente, né, toda vez que o Chaguinha vai gravar aí com, é, no seu canal com o patônio, o Andrezinho tem se destacado, eu não sei se vocês perceberam isso, mas o Casal Notícia percebeu, gente, esse destaque aí para o Andrezinho, né, um garoto muito esperto, é, é, dando o café para o seu patônio e também ajudando a convencer ele sentar nessa cadeira, né, muito obrigado pelo carinho e aguardo vocês no próximo vídeo.